A nossa décima é uma semana que nós estamos bem à espera de que não vai passar o que vai passar amanhã, no 5 de novembro, na sede de refineria. É um acontecimento que dá uma roupa de gente, uma roupa dura aqui na Aruba. É o dia que a refineria da sede suporta a palavra aqui na Aruba definitivamente. A verdade é que a gente segue a parte do terminal de transshipment para o ano de 2013, nem a atividade econômica, nem o emprego com a refineria no ano de 2013. Nós oramos o pensamento de que estamos perdendo o trabalho amanhã, na família, e que já tive uma decisão de abandonar a nossa isla, mas o que passou no ano de 1985, a minha família deve arrancar fora de outro. Nós esperamos que ainda tenha esperança. Nós convencemos que nós temos tudo o possível para voltar a abrir a refineria, para sobre que o decrecimento econômico, de 5% que nós temos aqui, nós não podemos dar conta se é só um pilar econômico do turismo, que tampouco o trabalho é mais bom que o nosso sabotequear. Nós temos diversificado, de verdade, e nós temos que criar mais pilar para nos sostener. O trabalhador não está perdendo o trabalho, entrando de manhã, não tem o trabalho mais. Um grande candidato, a firma, acaba para um paquete e está buscando outro trabalho, mas não está chegando. Então, essa é a desesperação de dar culpa, especialmente do que nós temos promessa, que nós temos que percurar para o trabalho e nós estamos logrando. Tampouco ainda não há claridade sobre a tarifa de balança, que tem que vir para o paquete, e que nós temos que fazer uma apelação sobre o governo para a parte humanitária. Nós estamos dando incentivo na fiscal na sua sorte e companhia. Nós estamos pagando balança agora que não tem hotel na trobe, de IPC, que está 28, que está 20, que está 20, e que está 20, agora que não tem que ir para o trabalho de 10. Nós estamos com a refineria, que está com a tarifa de 28, que está com a tarifa de 7. Então, o ministro de mesa e o ministro de Mike Eiman, passa a mangro do seu coração e baja a tarifa também para o povo. Para todos nós, nós estamos perdendo o trabalho e o ano aqui, que está o pior ano que nós conhecemos na última década. Um decrescimento econômico de 5% de coisas que nós não agüem no ano anterior, antes de justificar para o governo, o Lanta e o Ben e o Dúnu Man, que está a dar a tarifa também. Se quiser, tem 5%. E está 25%, se eu não vou baixar em 0%, se quiser, vou botar em 5%. Nós temos um debate pendente no parlamento, que nós temos que dar um dia a punta na que nós pedimos, mas, lamentablemente, o presidente do parlamento, não que já me reuniu e para nós continuar. Também, nós estamos volvendo a apelação na banco, para nós não pôr a mesura, o paciente aqui, o que é turpluma. Algum banco está cooperando, mas outro banco, e instante financeira, já manda, porque nós temos que fazer um paciente, e parte que está tocando, devemos agora pagar para mim, e o paciente agora não está restando muito, para não poderá dizer. E aí, é a minha apelação também, restante na empresa, só que está em negociação, para nós busquemos a sala, de saque e ter essa tranquilidade. Mas, em dia 5 de novembro, a refineria será suportada, e a troca, e a minha minha própria, nós temos, trabalhadores, e a família, na nossa pensamento, e na nossa hora, e, amanhã, nós lotamos também, para dançar um sustento adicional, no momento que nós falamos. Obrigado.